O troféu de então, o Marcos Estrela, a grande parceira do Agapim, um dos grandes responsáveis pela realização da Corrida de Santo Anópolis. Também o professor Osmar Alberto Volpi, o Pio, que é o coordenador da Ponte Esporte, o senhor Adilson Custódio, que é gerente administrativo da Secretaria de Esportes de Araraquá. Parabéns, vamos aplaudir aí, cinco primeiras classificadas do feminino. Vamos ser mais uma vez, a primeira, a Adriana Cristina Luz, a segunda, a Graciela Procerino Pedroso, a terceira, Andréa Celeste da Silva Ramos, a quarta, Noreme, Maria Pereira e a quinta, Miriam Aparecida Paulino. Aplaudindo então aí, as que estão no pódio e, consequentemente, também aplaudindo todas as outras que participaram da prova feminina, categoria geral, da 32ª Corrida de Santo Edofri. E já vamos convocar os meninos, categoria geral, em primeiro lugar, Miguel Luciano, da equipe Marcelo Cabrini, segundo, Anderson de Souza Cruz, da equipe Marcelo Cabrini, terceiro, Israel da Silva Papa, oricampi orimet, quarto lugar, Danilo Venancio Dias, do Marcelo Cabrini, e quinto lugar, Josué de Luba, saíram os vencedores da categoria geral. Tá com o Rafael Lutero, que bom. Aí a senhora apresentou aqui, para as fotos tradicionais, e vamos reconvenciando os ganhadores da categoria geral. Primeiro, Miguel Luciano, da equipe Marcelo Cabrini, segundo, Anderson de Souza Cruz, também da equipe Marcelo Cabrini, terceiro, Israel da Silva Papa, oricampi Unimed, quarto lugar, Danilo Venancio Dias, da equipe do Marcelo Cabrini, e quinto, Josimo Josué de Lima. E o secretário de Esportes, Jair Martinelli, efetuando, complementando a entrega da premiação, e a parte em dinheiro. O prêmio em dinheiro, então, nesse instante, entregue pelo nosso secretário municipal de esportes, o Jair Martinelli, que é também presidente da Bunda Esport, com a ação de amparo ao esporte amador de Araraquara. Mais uma vez, agradecimentos. Josué de Lima. Marcos Estrela, para nos ajudar na entrega da premiação do masculino. Atenção, Dilson Gomes, Simões de Oliveira, está aqui em que ele perdeu o RG dele. Vou repetir, Dilson, Dilson, Gomes, Simões, de Oliveira. Ele perdeu o RG dele, por favor, quem encontrou, trazer a equipe para a gente aqui perto dos tropeus. Obrigado. É de novo, claro. Atenção, atleta 3.3, Luiz Carlos, vou aparecer aqui à frente. Marcelo, 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 aí. Opa, Adriana, muito bom. Muito, muito bom. Beleza. Atenção, peço que encontraram o RG do... está lá no guarda-volume. Vou falar em guarda-volumes, mas a pessoa que está tomando o pão do guarda-volume, o senhor nos cita o comparecimento dos atletas para a equipe dos seus pertences. Pessoal do guarda-volume. Valeu. Miguel Luciano, em primeira equipe do Marcelo Cabrini. Segundo Anderson de Souza Cruz, também da equipe do Marcelo Cabrini. Terceiro Israel da Silva Papa, o campeonimed. Quarto Danilo Venanço Dias, da equipe do Marcelo Cabrini. e quinto Josila Josué de Lima. Valeu, Miguel. Mais uma. Nesse instante, o Jair está complementando a premiação com a entrega dos prêmios em dinheiro. O primeiro é o São Pedro, que colaborou com a dona da Chuvinha, a mesma segunda corrida em São Paulo. Vai lá, Marcelo, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá que eu tiro de você também. Fica aí, espera aí. Fica aí, Jair. Fica aí, Marcelo, vai lá. Fica aí, Marcelo. Fica aí, Marcelo. Fica aí, Marcelo. Fica aí, Marcelo. Fica aí. Fica aí. Deixa eu te pegar a tua máquina agora, Marcelo. Pera aí. Não, se você falar que ele não está linda, eu vou fazer mesmo. Vamos aplaudir aí os ganhadores da 32ª Corrida de Santo Onofre. Acabo de receber a premiação aí com o pessoal da Putsport Secretaria da Drogabins. E a premiação em dia. Os dois melhores, os dois destaques de Arunacuara, Claudine e Arunacuara, para receber a sua premiação. Atenção, gente. Claudine, Oliveira, Gonçalves e Renato Tantas de Lucas. Os destaques de Arunacuara. E pedindo os dois destaques de Arunacuara, Claudine, Oliveira, Gonçalves e Renato Tantas de Lucas. Recebendo o troféu e a premiação em dia. Maripa. Segundo, o Anderson Aparecido da Silva, da Putsport. Terceiro, Matheus Munhoz. Masculino, 16 a 19 anos. Repetido, em primeiro lugar, Jean Carlos Benciano dos Santos, Papalegua, Guarimpa. Segundo, o Anderson Aparecido da Silva, da Putsport. Terceiro, Matheus Munhoz. Categoria, masculino, 16 a 19 anos. Atenção, atleta, 313. 313, seus pretenses estão lá no guarda-volume, só falta você para pegar lá. Atleta, 303. 313. E confirmando aí, categoria, masculino, 16 a 19 anos. Primeiro, Jean Carlos Benciano dos Santos, Papalegua, Guarimpa. Segundo, o Anderson Aparecido da Silva, da equipe da Putsport. Terceiro, Matheus Munhoz. Vamos aplaudir aí, os ministros estão no pódio. Matheus! E vendo, o Jair Martinelli, nosso secretário, comandante da entrega. Só veio um só. Primeiro lugar, Anderson Sacatowskas, da equipe Marcelo Cabrini. Segundo, Luiz Porfino dos Santos. Terceiro, Marcos dos Santos, da equipe Marcelo Cabrini. E, repetindo, masculino, categoria, 20 a 29 anos. Primeiro lugar, Anderson Sacatowskas, da equipe Marcelo Cabrini. Segundo, Luiz Porfino dos Santos. Terceiro, Marcos dos Santos, da equipe Marcelo Cabrini. Categoria masculino, 20 a 29 anos. Marcelo, cadê os seus corredores, Marcelo? Estão correndo da chuva. Difícil, era embora. Pergunta difícil, cara. Os corredores foram embora, Marcelo. Vamos embora. Quem que quer? Oi. 25. Estamos chamando para o pódio, Wander Gardini, da equipe Amizade. Segundo, José Mário Gonçalves Batista. Terceiro, Carlos Alberto Presunto, da equipe Marcelo Cabrini. Confirmando, categoria, masculino, 30 a 35 anos. Primeiro lugar, Wander Gardini, da equipe Amizade. Segundo, José Mário Gonçalves Batista. Terceiro, Carlos Alberto Presunto, da equipe Marcelo Cabrini. Categoria masculino, 30 a 35. Mais uma chamada. Wander Gardini, primeiro. Segundo, José Mário Gonçalves Batista. Terceiro, Carlos Alberto Presunto. Tchau, tchau. Tudo bom. Fiquei sempre novo. Fiquei sempre novo. Fiquei sempre novo. Vamos continuar correndo. Mas vamos lá. 2002, isso não acaba. Pode, pode sim. Pô, vamos lá. Que bom, menino. Aê, Presunto. Já tomando da categoria masculino, 36 a 40. Primeiro, José Roberto Carmo de Souza, posto Patão. Segundo, Gilmar Potez do Amaral, equipe Amizade. Terceiro, Alexandre Rossi dos Santos. Masculino, 36 a 40. Primeiro lugar, José Roberto Carmo de Souza, posto Patão. Segundo, Gilmar Potez do Amaral, equipe Amizade. E terceiro, Alexandre Rossi dos Santos. Categoria masculino, 36 a 40 anos. Mas a última chamada desses três aí, José Roberto Carmo de Souza, Gilmar Potez do Amaral e Alexandre Rossi dos Santos. E continuando na categoria masculino, 41 a 45, primeiro lugar, João Ribeiro dos Santos, Papalego Aguaripa. Segundo, Moisés Araújo Dias. Terceiro, Ricardo Júlio Sesquimor. Repetindo, categoria M, masculino 41 a 45, primeiro lugar, Ribeiro dos Santos, Papalego Aguaripa. Segundo, Moisés Araújo Dias. Terceiro, Ricardo Júlio Sesquimor. João Ribeiro dos Santos, Moisés Araújo Dias. Ricardo Júlio, categoria masculino, 41 a 45. Quando terminarmos a entrega do masculino, faremos a entrega do feminino, evidentemente. Estamos entregando, então, masculino, categoria masculino, 41 a 45. Masculino, 46 a 50. Primeiro, Sebastião de Assis Freitas. Segundo, José Renato Prado, Asas São Carlos. Terceiro, Luiz Henrique Rosi, multiforma. Segundo, masculino, 41 a 50. Primeiro, Sebastião de Assis Freitas. Segundo, José Renato Prado, Asas São Carlos. Terceiro, Luiz Henrique Rosi, multiforma. Confirmando mais uma vez a categoria, 46 a 50. Primeiro, Sebastião de Assis Freitas. Segundo, José Renato Prado. Terceiro, Luiz Henrique Rosi. Sorriso, 14, viu? O vento tá aqui, ó. . 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 Aparecido de Moraes, Manda Bala Atletismo, categoria 51-55, primeiro, Julão de Peus da Silva, amigo do Pedro do Jabuticabão. Segundo, José Aparecido de Mineração Jundu Descalvado, terceiro, Aparecido de Moraes, equipe Manda Bala Atletismo, categoria 51-55, masculino. Categoria 56-60, chamando em primeiro lugar, Josias Costa Rufino, da equipe do Atacadão. Segundo, Darlon Alves de Souza, polêmios. Terceiro, Arishaldo Geraldo, da equipe Amizade. Repetindo, categoria 56-60, primeiro, Josias Costa Rufino. Segundo, Darlon Alves de Souza. Terceiro, Arishaldo Geraldo, da equipe Amizade. O primeiro lugar da equipe Atacadão, segundo, da equipe Boêmios, categoria 56-60. Josias, Darlon e Arishaldo, os ganhadores dessa categoria. Próxima categoria, masculino ainda. É o último atacadão masculino, né? É... 61 mais. Primeiro lugar, Divaldo Rodrigues dos Santos, amigos do peito, Jabuticabal. Segundo, Aparecido Rocha, equipe Tetra Américo. Terceiro, Sebastião Cruz. Repetindo, categoria masculino, 61 mais. Primeiro, Divaldo Rodrigues dos Santos, equipe Amigos do peito, do Jabuticabal. Segundo, Aparecido Rocha, da equipe Tetra de Américo Brasileiro. Terceiro, Sebastião Cruz. Esta categoria, masculino, 61 mais. Segundo, Isabela Torreira Saúl. Terceiro, Priscila Guilherme. Feminino, 16 a 19 anos. Primeiro lugar, Beatriz da Silva Franco. Segundo, Isabela Ferreira Saúl. Terceiro, Priscila Guilherme. Categoria, Feminino, 16 a 19 anos. Fazer mais uma chamada. Beatriz da Silva Franco. Gustabela Ferreira Saúl. E Priscila Ziviani. Tem muita gente que vai, por exemplo, primeiro de Arara Clara. Feminino, 20, 29. Primeiro lugar, Mariana Cristina Galeone. E o campeão da Capone. Ana, Carolina Boni. E o terceiro, Sérgio Moro. Terceiro, Ana Carolina Boni. Sérgio Moro. Terceiro, Vanessa Cristina de Sérgio Moro. Estão confirmando aí, a Mariana Cristina Galeone. Ana Carolina Boni. Floresta Cristina de Sérgio Zabelo. Da categoria 20 a 20 inabiano. E vamos para a outra categoria, a Feminino, 30 a 35 anos. E vamos, chamando, Ana Carolina Juliana Lopes. Segundo lugar, Marta Ferreira. Resultados, terceiro, Tainz Mila Massagora Corpore. Repetindo, três recebidos. Na categoria 30 a 35 anos. Primeiro, Andréia Juliana Lopes. Tirado, Marta Ferreira. Terceiro, Tainz Mila Massagora Corpore. É www.sto.com.br Foi confirmado aí, a categoria 30 a 35, Andréia Juliana Lopes, Marta Ferreira e Thaís Mulher Massagora. Aê, Ju! Vem lá, por aí! O que é? Não, meu! O que é Thaís? Oi, Thaís! Oi! A categoria, primeiro ainda, 36 a 40. Primeiro lugar, Nociane Scassia. Segundo, Carla Focassio. A categoria, terceiro, Tainz Mila Massagora Corpore. A categoria, por aí, 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 por aí. Qual é, por aí, por aí? E vamos a outra categoria no feminino, 41 a 45, primeiro lugar, Andréia Maria Zambu, do C, Masílio, segundo, Lula, Cristina, 44, terceiro, Adriana, Justino, Vendes, primeiro, Andréia, Andréia Maria Zambu, Masílio, segundo, Lula, Cristina, Valarado, Cardoso, terceiro, Adriana, Justino, Vendes, categoria feminino, 41 a 45. E já fazendo a chamada das meninas, categoria 46 a 50, primeiro, Cláudio Negri, C, Masílio, segundo, Fabiana Ferraro, da equipe Marcelo Cabrinho, terceiro, Márcia, Senni, Galeardo, da equipe Marcelo Cabrinho, da primeira, 46 a 50, primeiro, Cláudio Negri, C, Masílio, da primeira, primeira, equipe Marcelo Cabrinho, terceiro, Márcia, Senni, Galeardo, também da equipe Marcelo Cabrinho, última chamada, do 46 a 50, feminino, Cláudio Negri, Centro do estado do portão Piab Oudo do Brasil, óICA, do 16 a 50. Então,cción, Inglaterra dos meus filmes, aos participantes das várias categorias mais uma vez os cumprimentos para os 407 participantes da 32ª corrida de Santa Loura e também aqueles que participaram de manhã da Santa Ana Clínica com mais de 60 participantes realizados em torno da Loura da Fonte a Cristina Roma da Guiafaria e a Luciana de Sousa em primeiro lugar a Cristina Roma da Guiafaria segundo a Luciana de Sousa Rodrigues categoria feminino 52 55 agora a Cristina segunda a Luciana parabéns segunda a Luciana de Sousa Eu acho que vocês vão se encontrar em quase tudo. ? Só vai indo já .